O que é que já foi feito esse ano para a saúde da mulher? Nós fizemos no próprio farmácia popular a inclusão de medicamento gratuito para osteoporose, anticoncepcionais também. Além disso, nós estamos para lançar com o senhor uma revisão de toda a área da saúde materna, porque isso piorou na pandemia, o Brasil tem alto índice de mortalidade materna, e isso nós vamos trabalhar desde o pré-natal até toda a parte também da atenção hospitalar, com cuidado com essas mulheres, e a saúde da mulher também depende de toda uma promoção da saúde, de acolhimento, não só nas unidades de saúde, então há toda uma ação voltada voltada desde a saúde reprodutiva, saúde mental, as mulheres, como o senhor sabe, são as maiores vítimas de violência na nossa sociedade, então por isso nós temos que ter essa visão integral da saúde. E eu também queria dizer, presidente, que à medida que melhorem as condições de emprego e da economia, nós vamos ter melhor saúde para as mulheres e para toda a população. Obrigado. Obrigado. Obrigado.